Música A raiva é uma zoonose, doença transmitida pelos animais ao homem. De letalidade elevada, chegando a 100% nos animais que desenvolvem sintomas da doença. Cães e gatos devem ser vacinados. A prevenção ainda é a melhor forma de proteger o animal e o homem. Estamos aqui realizando a pré-campanha antirrábica, a vacinação no combate à raiva, para prevenir a doença, a raiva e conscientizar as pessoas, para que todos possam ter a consciência de trazer seus animais, cachorro e gato, para ser vacinado. Mas realmente vai acontecer dia 29 de novembro a campanha da vacina antirrábica. O atendimento será até às 16 horas e acontece nos bairros do Novo Maracanau, Timbó e Gereissat. Música 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 Música